. Começa agora o Jornal da Cultura com William Corrêa. Olá, boa noite. Planalto desmente o líder do governo no Senado, Romero Jucai, nega que a votação da reforma da Previdência só será em fevereiro. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Em reunião com a bancada do PMDB no Congresso, Lula admite deixar a disputa pela presidência se for condenado em segunda instância. Relatórios mostram gastos de 140 milhões de reais por ano com apenas três tribunais militares estaduais. Maioria do Supremo autoriza a Polícia Federal a fechar acordos de delação premiada, mas julgamento é suspenso. Presidente Michel Temer volta a se internar em São Paulo para nova cirurgia urológica. Redes de varejo abrem vagas com base na nova legislação trabalhista. Eu acho que dá uma flexibilidade maior para os empresários. 57 líderes muçulmanos reunidos na Turquia pedem o reconhecimento de Jerusalém Oriental como capital da Palestina. Relatório da ONU mostra que o mundo produz quase 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico. E na bancada temos a presença do advogado tributarista Roberto Quiroga e do historiador Marco Antônio Vila. E hoje, quarta-feira, vamos ter o nosso último Jornal da Cultura com plateia deste ano. Nossas câmeras mostram agora o grupo que está aqui no estúdio formado por telespectadores e por funcionários da Bayer do Brasil. Eles enviaram um e-mail para o endereço plateiajc.tvcultura.com.br. No último bloco do jornal, nós já vamos conversar com a plateia e depois das 10h15 ficaremos mais meia hora nos canais digitais da cultura no YouTube e Facebook. E você também pode mandar perguntas aos nossos comentaristas na hashtag do Jornal da Cultura. O Conselho Nacional de Justiça divulgou os gastos milionários com a justiça militar. Os números se referem a cortes de três estados. As listas enviadas pelos tribunais militares estaduais incluem 64 juízes. 23 são aposentados. Eles receberam, em novembro, mais de R$ 4,2 milhões em pagamentos. Apontou um levantamento feito pelo Jornal da Cultura. Foram R$ 66 mil por juiz, em média, o que somaria R$ 50 milhões no ano. Apenas um terço do total recebido refere-se a salários. A maior parte envolve pagamentos retroativos não justificados na planilha, abonos de permanência, quando a pessoa já pode se aposentar, mas segue na função, e os auxílios. As verbas para moradia, saúde e alimentação chegam a R$ 8.300 mensais. Um juiz chegou a receber quase R$ 130 mil no mês passado. Apesar do orçamento da Justiça Militar dos Estados representar menos de 1% do gasto total do judiciário no país, os R$ 141 milhões consumidos no ano passado poderiam ajudar a amenizar a crise fiscal dos estados. Precisa, sem dúvida alguma, reduzir custo. Queira ou não queira, são R$ 140 milhões que em 10 anos vão ser R$ 1,5 bilhão e por aí vai. Ou seja, de grão em grão a gente vai construindo uma grande economia. Apenas três estados têm tribunais de justiça militar. Eles passaram a ser criados a partir de uma lei de 1936. Julgam crimes cometidos por policiais militares e bombeiros no exercício da função. No resto do país, o julgamento é feito pela justiça comum. A decisão de criar um órgão especial para os militares é das assembleias legislativas. Nos últimos anos, pelo menos seis projetos de lei tentaram, sem sucesso, acabar com os tribunais. O mais recente foi em Minas. Enquanto você tem um juiz com 15 mil processos para julgar na sua vara, você tem sete juízes no Tribunal de Justiça Militar, sendo quatro deles coronéis, que estão julgando 800 processos por ano. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, os três tribunais tinham, no ano passado, pouco mais de 6.600 processos. Um estudo do CNJ recomendou a extinção dos tribunais estaduais e a criação de câmaras especializadas. O ministro aposentado do Superior Tribunal Militar critica a ideia. Olha, por e-mail, o Tribunal Militar de São Paulo respondeu que a atividade da justiça militar é essencial e, por sua especificidade, não traria a devida retribuição social, se feita por outros órgãos. O Tribunal Militar de Minas Gerais declarou que a especialização no direito militar é uma garantia da sociedade que importa em custo financeiro insignificante diante dos benefícios proporcionados por sua atuação. O Tribunal Militar do Rio Grande do Sul ainda não respondeu à nossa produção. Roberto Quiroga, boa noite. Boa noite. Bom, a gente ainda precisa de tribunal militar nesse momento do mundo, do Brasil? Eu acho que a gente já teve um pouco uma resposta até pela reportagem onde claramente disse que, na verdade, nós temos três estados que têm justiça militar e os demais não têm. Isso não quer dizer que nós não façamos uma justiça nos outros estados. O Berhemvar colocou uma questão importante, a questão principiológica, no sentido de que a questão de hierarquia, subordinação, tudo dentro de disciplina, dentro do exército, talvez traria alguma questão diferente numa análise, eventualmente, dos crimes praticados por essas pessoas. Mas eu acho que está evidente, se você consegue ter, entre 26 unidades federadas, 23 que na justiça comum resolvem os problemas, por que nós temos que ter, eventualmente, três nesses estados, talvez, importantes? Rio de Janeiro não tem, outros estados de relevância não tem. Então, eu acho que a justificativa principiológica importante colocada pelo Berhemvar não satisfaz essa ideia de que a gente tem hoje uma necessidade de redução de custo e, talvez, esse desperdício dentro de uma justiça que podia ser feita em outra esfera. E nós temos isso também em várias outras áreas. Por exemplo, nós temos na justiça estadual a questão tributária. Existe alguma coisa mais importante hoje no Brasil do que essas questões tributárias? Sem dúvida, muitas pessoas pedem, às vezes, uma justiça separada, né? Sempre quer se separar para criar, eventualmente, discussões paralelas. Mas eu acho que realmente não justifica aí nós termos os tribunais militares em três estados e nos demais nós termos um furo da justiça comum para julgar esses crimes. Marco Antônio Vila, boa noite. Boa noite. Vila, quando se fala em reduzir a administração pública, né? Reduzir essa máquina pública brasileira, sempre há uma justificativa para que isso não aconteça, né? Claro, claro, sempre há. Como foi identificado na reportagem, William, isso vem lá de uma lei de 1936, ano tenebroso na história do Brasil. Logo após a... tem a rebelião comunista de novembro de 1935, fracassada, e é imposto um estado de emergência. O Getúlio Vargas, na prática, a ditadura de Estado Novo não começou a 10 de novembro de 1937. Começa em novembro de 1935, com a suspensão das garantias constitucionais, com os trágicos, tenebrosos tribunais de segurança nacional, né? Com uma legislação pavorosa, com pena de morte. Vocês não imaginam o que foi a ditadura varguesta, né? Que é muito esquecido, só lembram da CLT e do salário mínimo. Vocês não imaginam os milhares que foram presos, torturados, assassinados pela ditadura varguesta, que na parte começou em 1935. E essa herança maldita, isso é herança maldita, em termos de liberdades, existe até hoje. É um escândalo. Na medida que tem a média por juros de 66 mil reais, né? Dá o dobro do teto constitucional. E não é possível ter uma justiça dessa forma, uma justiça militar. Isso precisa ser refeito. Mas nós somos uma república de privilegiados. As corporações, cada corporação toma uma parte do aparelho de Estado. Aí, no caso, é a justiça militar. Isso tem que terminar. É aquela velha questão que se fala sempre aqui do artigo 5º, do capítulo do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, etc. Não são, porque essa é uma república de privilegiados. Alguns são mais iguais que outros. Isso tende a acabar, né? Quando um dia for fundada a república no Brasil. Porque o que nós vemos aqui, nessa banda lheira, o país mais corrupto do Ocidente é o Brasil. Isso daqui não é república. Estado Democrático e Direito aqui é para defender criminosos. Não para defender o cidadão de bem. Aqui é o caos absoluto que nós conseguimos sobreviver com muita dificuldade. Portanto, não há qualquer justificativa de manter esses privilégios da justiça militar. Isso tem de acabar imediatamente. O dia que nós proclamarmos a república, que ela só foi anunciada a 15 de novembro de 1889, que isso daqui volta a dizer é uma bandalheira, será que não é república, aí nós acabaremos com esses privilégios. Muito bem. Vamos registrar aqui já a participação dos nossos telespectadores, que mandam mensagem pela hashtag Jornal da Cultura no Twitter. O Felipe Alt jamais ganhou... Nenhum militar jamais ganhou 130 mil reais no mês. Por que o juiz militar ganharia, então, a Ana Júlia? Era só o que faltava acabar com a justiça militar. Que tal acabar com a justiça do trabalho? O pobre Juliano e Fox, se fizer um pente fino, rigoroso, muitos tribunais poderiam ser extintos. A novela da Previdência, o Palácio do Planalto, desmentiu o líder do governo no Senado, Romero Jucá, e afirmou que não há data para votar a reforma. Segundo Jucá, a proposta vai ficar para fevereiro do ano que vem, e hoje o PSDB decidiu votar em bloco a favor do projeto. O voto em bloco foi definido na primeira reunião executiva do PSDB, sob comando do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O partido tem 46 deputados na Câmara. Segundo Ricardo Trípoli, líder do PSDB, pelo menos metade da bancada deve votar favorável à reforma da Previdência. Mesmo com o fechamento de questão, a cúpula do partido decidiu que não vai punir os parlamentares que descumprirem a orientação. Mas a decisão pode ser revista. A reforma da Previdência precisa de 308 votos dos 513 deputados. Pela manhã, o presidente Michel Temer recebeu prefeitos no Palácio do Planalto em busca de apoio. O governo vai liberar ainda este ano 2 bilhões de reais para as prefeituras. A gente começa a manter contato com os colegas, dizendo deputados, senadores, dizendo, olha meu caro, nós aqui, a sociedade quer isso, a sociedade precisa disso. Ninguém será apenado em função disso. À tarde, o líder do governo no Senado, Romero Juca, afirmou que a proposta só vai ser votada em fevereiro do ano que vem e que a decisão foi tomada após reunião entre o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o da Câmara, Rodrigo Maia. A previsão é que o projeto comece a ser analisado amanhã na Câmara. Mas, segundo Maia, só entra em votação quando tiver os votos necessários. 330 é um bom número para ir a voto, para ter uma margem de segurança. Mas pode ter certeza que o dia que eu der uma data, você pode ter certeza que a reforma da Previdência vai ser aprovada. Então não temos data ainda, não sabemos se vai ser em fevereiro, é isso? Nem agora? Não, não é legal que você coloque em votação quando vai ser aprovada. É, quando vai ser aprovada. Democrata, Rodrigo Maia, tu és um exemplo de democrata. A bandalheira está lá no Congresso, bicha, aquela praça de seus poderes, a demoníaca ali, nenhum dos três prédios salva. Seria bom que eles fossem embora e nós nos livrássemos daqueles três prédios que destroem a República Brasileira. O STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planal. Eu gosto de discutir a reforma da Previdência só no campo econômico, eu acho que grande parte de discussões econômicas estão todas furadas. Basta vocês lerem o jornal de 10 anos atrás, vão ver que tudo que os economistas falaram aconteceu ao contrário. Então, eu prefiro o Lerócio, porque eu acho que acerta mais. Então, eu gostaria só de dizer o seguinte, eu gostaria da questão política, o que me interessa é a política. A economia, ela é puxada pela política, não é o inverso, certo? Em qualquer lugar. Então, a questão que se fala é ética. Esse governo tem ética? Esse é o governo das malas. Esse é o governo das malas. É, é, é o governo dos maleiros. Ou é 50, cadê os 51 milhões de reais? É a pergunta que eu faço, William. De quem era? E o Rocha Loures? Você acha que a mala era do Rocha Loures? É quem pegou os 35 mil reais de comissão, lembra? Era 500 mil, 35, 465 ele devolveu e tal. Eu sei para que ele ia dar a mala. Eu sei. Se eu sei, será que a polícia não sabe? Eu posso dizer. Para quem era, como é que foi, como era o esquema, todo mundo sabe. Por que as investigações não chegam na Praça dos Três Poderes? Aí é que é a questão. Esse governo tem ética? Tem moral? Honra a Constituição? Honra o Brasil? Claro que não. Moreira Franco? Eliseu Quadrilha ou Padilha? Não sei. Cadu chamando de um jeito? O presidente da República? Outros ministros? Carlos Marum? Carlos Marum chegando ao Ministério, meu Deus. Então, a grande questão, que precisa de reformas? Não há quem diga que não precisa. Claro que precisa. Agora, tem de ser um governo com moral. Hoje eu citei para concluir. Segunda Guerra Mundial. Vamos à história. Uma vez teve um cidadão aqui que disse que a história não serve para nada, um dia dialogando comigo. É um bobo. Vamos colocar a seguinte questão. A Família Real bombardeia em 1940 por decisão da sorte da humanidade. Nós fomos salvos para a Inglaterra, por Winston Churchill. Bem, em 1940, a Família Real não saiu de Londres, da capital. Ou seja, deu uma demonstração de identificação com o país no momento que estava decidindo. Não era só a sorte da Inglaterra, mas da humanidade. Isso que significa compromisso com o país. Eu garanto, se fosse esse grupo, essa elite política, não só o presidente, mas o conjunto da elite que é podre, eles iam embora. Eles desapareciam, se fosse na Inglaterra, fazendo essa mudança. Então, a grande questão é que esse governo não tem moral, não tem ética para mudar coisa alguma. E veja palhaçada, me desculpe usar essa expressão, de um presidente da Câmara que só coloca em votação tendo certeza que vai ser aprovada a proposta. Isso na antiga União Soviética. Na União Soviética era ótimo. Aqui é democracia, Rodrigo Maia. Quiroga. Não, só acho que um adendo ao que o Vila colocou. Na verdade, as pessoas estão muito revoltadas com tudo o que nós estamos vendo aí nos últimos anos. Mas, especificamente, acho que em relação à Previdência, essa questão do prazo, qual a consequência importante que a gente está vendo? Uma insegurança grande do que vai acontecer em 2019 acoplado a uma questão eleitoral. Então, nós temos aí, como o Vila disse, todos sabem a necessidade de nós mudarmos a questão da Previdência para cobrir o gasto impressionante que ela tem. Agora, quanto mais tempo demora, justamente por esses apoios e conchavos políticos que o Congresso acaba lidando, o que nós temos? Nós estamos jogando um problema para... Para a frente. Não, é para a eleição. Ah, sim. Na verdade, é o seguinte, a ideia é um pouco... Eles querem... A reforma previdenciária saindo, ela elimina essa questão de um debate eleitoral. Ainda que ela seja feita de uma forma A ou B, mas assim, a questão também é política, como disse o Vila. Na verdade, não é só uma questão econômica. Tirar o problema da Previdência, da discussão eleitoral, é uma boa coisa para todo mundo. Se conseguirem isso antecipadamente, é o que vai se ver nessa disputa em 2018. Então, tudo indica que se a reforma ficar atrasando dessa forma, a reforma tributária também esquece, que é a mais necessária. É, todo mundo diz assim que tributarista não quer reforma tributária porque, na verdade, se aproveita dessa confusão que o Estado tem. Mas, acreditando aqui como professor e não como tributarista, eu sou muito cético da questão tributária. Por quê? Porque, num país de recessão econômica, onde você tem todo esse tipo de repartição política de poder, você admitiu que um governador ou um prefeito vai topar fazer uma reforma tributária para perder um centavo, ele não vai querer. Então, assim, na verdade, você tem que ter um pacto realmente nacional, você tem que ter um momento de crescimento da economia brasileira. Para quê? Para justamente tentar um ambiente de negócio suficiente para isso. Eu sempre digo, é difícil você, talvez, não tenha na história da humanidade uma reforma tributária que tenha sido feita em momento de depressão. No Brasil, se conseguiu fazer uma reforma tributária em 65, mas por quê? Era uma ditadura. Numa democracia, você tem que compor todos os pontos, isso é difícil. E eu acho que a reforma da Previdência, ela tem a mesma conotação. Só que agora nós estamos unindo uma questão séria de gastos, de orçamento, com uma questão política. Ou seja, nós estamos coincidindo no mesmo ano de debate. Isso só vai confundir a questão. Não sai. A Flávia Manzano Leme, aqui pelo Twitter, não ouvimos falar da reforma da Previdência para os políticos e o fim dos auxílios. O presidente Michel Temer está em São Paulo, onde passou por nova cirurgia para desobstrução da uretra. A repórter Luísa Moraes está no Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, Luísa. Quando é que o presidente volta às suas atividades lá no Palácio? Boa noite, William. Boa noite a todos. O tempo de recuperação numa cirurgia como essa é de até 48 horas. Segundo a equipe médica aqui do Hospital Sírio-Libanês, o presidente Michel Temer passa bem. Mas a alta depende da adaptação a uma sonda que foi colocada no canal da uretra. Nos últimos dias, o presidente vinha apresentando um desconforto para urinar e chegou a fazer exames no posto de saúde do Planalto. A vontade do presidente era de estar em Brasília amanhã para dar posse ao novo ministro da Secretaria de Governo. O deputado federal, Carlos Marum, do PMDB, assume a pasta que era de Antônio Embaçaí, do PSDB. Mas os médicos falam que ele tem que ficar em observação por, no mínimo, 24 horas. E a cirurgia foi realizada por volta de 5h30 da tarde. Em outubro, o presidente Temer já tinha sido operado. Ele apresentava um desconforto na hora de urinar, como de agora aconteceu, e ele teve que fazer uma cirurgia na próstata. E no mês passado, de novo, um outro procedimento, uma angioplastia de três artérias coronárias. Todas as cirurgias foram feitas aqui no Hospital Sírio-Libanês. William. Obrigado, Luísa. Bom, a maioria do Supremo Tribunal Federal autoriza a Polícia Federal a fechar acordos de delação premiada com investigados. A votação tinha um placar de seis votos a favor e um contra quando foi suspensa. Mesmo que os acordos sejam negociados pela Polícia Federal, será necessária a manifestação do Ministério Público antes da homologação da Justiça. O STF vai concluir a votação amanhã. Vou debater esse tema aqui com a bancada. Vila, mesmo autorizando a Polícia Federal a acolher, a fazer as delações, vai passar pelo Ministério Público. Então, não muda nada, não é isso? Não muda nada. Agora, é incrível como o STF não consegue concluir as votações, né? É sempre suspende, né? Sempre suspende. Aí tem um artigo do regimento, se não me engano, é o artigo 111, tem um entre vírgulas que resolve o problema, que é o excesso de trabalho e tal. Dá uma olhada. É fácil acessar stf.just.br, clique no regimento atualizado, artigo 111. Esse é que abre essa condição deles sentarem anos, anos em alguns processos, anos. Se quiser, é de ficar de eterno. É aí só para o outro que o ministro for nomeado vai herdar, né? Então, a grande questão... Eles nunca têm o conhecimento pleno, sempre pede vistas. A maior parte das vezes é claramente político. O STF é um tribunal político, ponto. Ponto. Não tem conversa. Eu já estou começando a achar que eu prefiro o STF da época do Floriano Peixoto, começo da República. Na época, com o sonho de 1891, não determinava, falava assim, notável sabero. Não falava o quê? Notável sabero. E o Floriano, escrachado como era, nomeou um médico, Barata Ribeiro, né? Para o Supremo. Notável sabero, que era um tremendo médico, porque não pode ir para o Supremo. E nomeou dois generais, né? Que desempenharam bem suas funções por alguns meses, porque depois resolveram mudar, porque aí houve essa alteração e tal. Então, a grande questão é que eu acho que a forma, o que vai ser aprovado, tudo indica, essa decisão é correta, né? Desse tipo de, em relação à questão das delações. E isso é uma questão política fundamental, né? Porque as delações, até o momento, ao menos, elas têm um papel histórico de criar as condições para a construção de uma república, né? E agora, precisa ser feita realmente com comedimento para evitar problemas. Por exemplo, eu não me esqueço, e para concluir, do Sérgio Machado, presidente durante 12 anos da Transpetro, cearense, homem de Renan Calheiros, um dos criminosos mais conhecidos da república, Renan Calheiros, todos sabem, ele não tem biografia, ele tem ficha corrida, né? Sérgio Machado, idem, né? E o Sérgio Machado conseguiu privilégios que foram, assim, intoleráveis, tal. Eu fui ler a delação dele, li, e li dos filhos também, quatro. Um deles, Expedito Machado Neto, que vive em Londres, eu realmente fiquei condoído, porque no imposto de renda dele no Brasil, de 2014, ele tinha um total de rendimentos tributáveis de 4.500 reais. Mas, em Londres, ele tinha cerca de 10 milhões de libras, terlinas e imóveis. Coitado, é um rapaz que passa dificuldades, quase vai sair Bolsa Família no Brasil. Então, eu acho que precisa tomar cuidado, precisa ser muito critério na questão das relações, mas elas têm um papel superimportante. Quiroga, por que não a Polícia Federal também fazer as delações? Então, eu acho... Quem vai aprovar é a Justiça. Sim. É, na verdade, acho que o Ministério Público, ele vai figurar, e acho que ele tem que funcionar dessa forma também, como um ratificador desse mecanismo da delação, que é uma coisa que nós estamos um pouco, assim, aprendendo, né? O brasileiro, acho que todos, advogados, Ministério Público, Supremo, acho que é uma coisa nova e todo mundo ainda precisa aprender. E acho que essa decisão, ela coloca um bom termo à questão no seguinte sentido, permitir que a Polícia Federal receba essas delações e realmente possa comprovar, eventualmente, fatos que venham a ser declarados por essas pessoas que se declaram, mas, ao mesmo tempo, você ter alguém como o Ministério Público que pode fazer uma checagem daquilo que foi feito. A grande discussão era, você vai atribuir isso à Polícia, uma vez que a Polícia tem esse caráter investigativo, na verdade, a Polícia é aquela que vai investigar se você praticou ou não praticou o ato criminoso. Então, deixar para ela essa tarefa poderia ser uma questão de conflito. Mas eu acho que quando você coloca o Ministério Público como, de uma certa forma, uma avalista dessa atividade, eu acho que você tem uma figura de melhor segurança de que ela vai ser feita sem atropelos. Nós vimos também, e acho que isso está muito claro, que mesmo quando você deixava só o Ministério Público fazer a delação, nós também tivemos problemas. Não por, eventualmente, incompetência e não por ele precisar também de alguém para homologar, porque, na verdade, quem ratifica tudo do Supremo, no caso do Ministério Público, em muitos momentos é o Supremo. Mas é pela falta de experiência dos profissionais de direito no Brasil de lidarem com o Instituto. Primeiro, culturalmente muito diferente, onde tem a ideia da traição do dedo duro, que culturalmente a gente não admite, mas, por outro lado, também essa questão de ser um início para uma eventual produção de prova. Então, assim, eu acho que com o tempo nós vamos caminhar numa linha de entender esse Instituto com mais justiça e com mais clareza. Veja a seguir, Varejo volta a contratar com base na lei trabalhista. Ex-presidente Lula diz que vai desistir de concorrer à presidência se for condenado em segunda instância. Voltamos já, já. Lula afirmou hoje que se o tribunal de segunda instância confirmar sua condenação, ele não irá se candidatar em 2018. O ex-presidente participou de um encontro com parlamentares do PT em Brasília. No encontro com as bancadas do PT, da Câmara e do Senado, o ex-presidente Lula afirmou que há uma tentativa de impedir que o partido volte ao poder. Diz que vai brigar para provar a inocência e que deixará a disputa pela presidência da República se tiver a segunda condenação. Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. No caso do triplex, no Guarujá, litoral de São Paulo. O apartamento seria propina paga pela OAS para a empreiteira ser beneficiada em contratos da Petrobras. Na primeira instância, o juiz federal, Sérgio Moro, condenou Lula a nove anos e seis meses de prisão. Ontem, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, marcou para 24 de janeiro o julgamento do recurso do ex-presidente. Se condenado em segunda instância, Lula se tornará inelegível pela justiça eleitoral com base na lei da ficha limpa e poderá ser preso. Tudo indica que o tribunal vai confirmar mesmo a decisão do juiz Sérgio Moro, não é isso? Cara, eu penso igual o Sócrates, estou falando isso para o Lula, ele acha que o Sócrates jogava com o Geraldão. Não, é o Sócrates grego, viu, Lula? Porque o Lula é ignorante, tem ódio aos livros, ao estudo, nunca trabalhou. Então, a minha lógica é socrática. Lugar de criminoso é na cadeia. Lula é criminoso. Lula na cadeia. Entendeu? Lula. Deu para entender? Não é o Sócrates e Geraldão que vieram o Botafogo, o Ribeirão Preto, o Corinthians, como você disse, né? Ou seja, o julgado Lula é na cadeia, condenado a nove anos e meio de prisão, ele tem mais seis ações penais e vários inquéritos que, se recebidos, se transformarão em ações penais e tal. Essa é a primeira condenação, nove anos e meio. É a oitava turma, formada por três desembargadores. Vai ser no dia 24 de janeiro. Eu já até sei o dia, uma quarta-feira, né? Por só preparar os rojões. Acho que todo o povo brasileiro vai estar satisfeito com o Lula na cadeia. É condição sine qua non para a sobrevivência no Brasil, um criminoso da categoria do Lula, que é o chefe do maior desvio dos recursos públicos da história da humanidade, que é o petróleo, e ir para a cadeia. Isso é essencial. O importante é que o Zé Dirceu, por exemplo, um criminoso que o STF libertou, chamou agora o povo para invadir Porto Alegre no dia 24 de janeiro. Em qualquer país sério que tivesse justiça, ele seria imediatamente preso, porque ele está condenado, o Zé Dirceu e tal. Mas é a situação que nós vivemos, ou seja, está caminhando, portanto, e aí graças à primeira instância e ao papel heróico do herói do século XXI brasileiro, e o Brasil precisa de heróis, sim. O Brecht diz aquela bobagem, pobre do povo, que não precisa de heróis, é grande, o povo precisa de heróis. E Sérgio Moro é um deles, no interior da justiça, na primeira instância, e está dando um passo fundamental. E para concluir, William, eu vi agora no final de semana o próprio STB fazendo uma convenção, etc., e dizendo uma bobagem pantagruélica. Eu vou falar isso para o Fernando Henrique Cardoso. Que se nós estamos nessa draga, em grande parte deve ser o senhor. Final de 2005, o senhor lembra o que o senhor disse. Eu guardo que a minha arma, como diz o poeta popular, é o que a memória guarda. Ou seja, o senhor disse assim. Não vamos abrir... Em 2005, quando foi descoberto, nós falamos no Mensalão, e quando o Lula confessou que tinha sido cometido um crime pelo PT, e via-se dinheiro estrangeiro, já desde aquela época, que tinha financiado o PT em 2002. Não era ainda o dinheiro do Gaddafi, mas havia dinheiro estrangeiro, e o Duda Meidonça confessou que recebeu lá fora. O que você disse? Senhor, sua excelência, vamos chamar assim, né? Fernando Henrique Cardoso. Não, vamos deixar o candado sangrando, não vamos deixar o Lula sangrando nas cordas e vencê-lo facilmente o ano que vem. Esqueceu de combinar com os eleitores. Ou seja, se fosse aberto no momento mais baixo de popularidade do Lula, em dezembro de 2005, o impeachment teria sido votado naquele momento. Então, o que aconteceu? A partir dali, tivemos um longo período, mais de 10 anos, domínio petisca, e nós estamos nessa situação. E o PSDB, no sábado, disse o seguinte, não, nós queremos vencer o Lula nas urnas. Isso é falácia, é hipocrisia, na verdade, mais do que falácia, é hipocrisia. E por que hipocrisia de Fernando Henrique e do atual presidente do PSDB, Geraldo Alckmin? Pelo seguinte, eles dizem assim, querem desconsiderar toda a ação da justiça, toda a investigação. Eles acham que a urna é toga. Urna não é toga. Geraldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso. Um não é toga. E por quê? Qual é o receio da elite política? Se o Lula, que é o Lula, for para a cadeia, abriu a porteira. Abriu a porteira, qualquer um da elite política condenado de segunda instância vai para a cadeia. E essa é a questão chave. Hoje, no Brasil, o que é mais importante é essa questão. Tudo é secundário. E o STF, o Lula vai ser preso, porque os embargos, tudo isso vai ser jogado rapidamente, de acordo com o regimento do STF, desculpa, do TRF da quarta região, que eu estava lendo até hoje de manhã. E o que vai acontecer? O STF vai derrubar essa decisão e vai retirar o Lula da cadeia. Aí é a desmoralização completa das instituições democráticas. O Franz Josef, pode acontecer de haver um candidato com tornozeleira eletrônica? Pode acontecer antes, vai entrar com recurso. Na verdade, uma das questões importantes que está sendo debatido justamente depois que o Gebran coloca em pauta no dia 24 de janeiro, é que há uma discussão se isso foi colocado de uma forma proposital ou não proposital. Ou seja, já se houve um pouco de discussão se esse apressamento, entre aspas, do processo teria alguma coisa a ver no sentido de querer prejudicar o Lula e etc. E acho que é importante ser dito o seguinte, o Tribunal Regional Federal da quarta região, ele é conhecido na Justiça Federal Brasileira como um dos mais rápidos ou mais rápido. E um dos mais eficientes. Então, assim, nós também tivemos uma vara criminal que foi a do Moro, que também hoje ficou exclusivamente com temas de Lava Jato. Então, assim, o percurso desse processo, salvo opiniões em contrário, eu acho que não deve ser atribuído a um apressamento para o que se quer resolver a questão do Lula por uma questão eleitoral. Porque o Tribunal é rápido. Justamente. Gera essa discussão, acho que gera essa suposta desconfiança, que é um tema que vai entrar em debate se realmente a própria defesa hoje do Lula já diz que esse tipo de colocação em pauta já em janeiro seria uma forma de impedir o direito de defesa. Obviamente, tudo isso vai ser analisado, mas, assim, o que deve-se dizer muito claramente para quem milita na área e o milito na Justiça Federal é que Tribunal Regional Federal da quarta região é um dos tribunais mais eficientes em termos de gestão e de rapidez dos processos. E, como disse o Vila, eu acho que aí, na verdade, nós temos uma decisão que muitos, acho que a grande maioria entende que realmente vai ter uma eventual condenação, com os trâmites eventualmente de recursos. Eu acho que nós não vamos ter aí um candidato com tornezeleira. Eu diria o seguinte, nós vamos ter um candidato preso e não teremos candidato pela lei da ficha limpa ou nós teremos um candidato solto e aí nós teremos uma eleição bastante polarizada. Eu estou dizendo, ó, o Lula saindo e conseguindo sair na eleição, nós teremos uma polarização, o Lula e o anti-Lula. Se o Lula não sair, o que nós vamos ter é uma pulverização de candidaturas. É o que a gente vai ter que esperar para ver no dia 24 de janeiro de 2018. Muito bem, com base na nova lei trabalhista, a Justiça do Rio de Janeiro condenou a ex-funcionária do Itaú a pagar, uma ex-funcionária do Itaú, a pagar mais de 67 mil reais para cobrir gastos com advogados. A ex-funcionária havia entrado com processo contra o banco, mas perdeu a maior parte da causa. O juiz Tiago Rabelo da Costa usou como base a reforma trabalhista que obriga o trabalhador a pagar as despesas se perder a ação. O banco ficou responsável pelo pagamento de 7 mil e 500 reais para a ex-bancária por desrespeito ao intervalo para alimentação, enquanto ela terá que pagar mais de 67 mil reais pelos honorários dos advogados do banco. A ex-funcionária vai recorrer da decisão. O banco não quis se manifestar. A Câmara de São Paulo aprovou o projeto que adia em 10 anos o prazo para que os ônibus reduzam a emissão de poluentes. Pelo projeto inicial de 2009, a frota da cidade deveria ser 100% limpa até o ano que vem. Número longe do resultado atual. Menos de 2% dos veículos não são poluentes. O projeto ainda precisa ser aprovado em segunda instância antes de ir à sanção do prefeito. A Polícia Federal realizou operação na Câmara dos Deputados, em Brasília, para investigar os deputados Dulce Miranda, esposa do governador de Tocantins, Marcelo Miranda, ambos do PMDB, e Carlos Henrique Gaguin, do Podemos. Os agentes também estiveram nos imóveis dos parlamentares. Eles são suspeitos de participar de um esquema de corrupção que desviou mais de 850 milhões de reais dos cofres públicos em obras de infraestrutura no Tocantins. Em nota, as defesas de Dulce Miranda e Carlos Gaguin negaram participação no esquema. Essa questão aí do julgamento trabalhista da ex-funcionária de um banco, não foi muito injustiça com essa moça? É difícil falar porque a gente não conhece o processo, mas o que eu acho que isso demonstra. Nós temos hoje, anualmente, no Brasil, perto de 4 milhões de reclamações trabalhistas. E acho que a grande discussão dessa reforma, o que levou ao Congresso a aprovar essa reforma, ainda que de forma rápida também, sem uma discussão talvez plena, mas necessária, é o exagero que nós vimos na Justiça Federal desde a sua implantação, no sentido pró-empregado. Ou seja, eu me recordo de condenações das empresas, da reclamada por valores astronômicos. Por exemplo, como que pode um funcionário X gerar, não sei, 1 milhão, 2 milhões de condenação trabalhista? Eu acho que nós agora começamos a ver um pouco essa antítese do que nós falávamos. Aparentemente, para um leigo, 60 e poucos mil reais de condenação para uma reclamante parece exagerado, e que realmente isso não deveria existir. Agora, eu acho que é esse equilíbrio que está faltando, todo pêndulo, quando ele vai para um lado de uma forma muito exagerada, como eu acho que nós vivemos as questões trabalhistas no país, com 4 milhões de ações anuais, claramente foge do razoável, eu acho que com a nova lei trabalhista nós vamos ter essas discussões, onde também pode ter um tipo de exagero em algumas normas que poderão até ser mudadas, William. Eu acho assim, o grande tema e a coisa mais importante dessa reforma trabalhista é que ela vem trazer uma certa ponderação naquilo que nós vivemos nos últimos quase 60 anos de CLT ou mais de CLT. Agora, nós vamos ter esse tipo de casos onde a gente, de uma certa forma, vê a injustiça ou vê uma coisa irrazoável e ela vai ter que caminhar para uma linha mais adequada. Cada juiz está interpretando a sua maneira, né, juiz trabalhista. Isso, isso. Eu vi uma decisão essa semana, uma juíza que determinou lá imposto sindical obrigatório. É, é. Eu queria só tocar rapidamente, mas falar só do caso de Tocantins, William, com a sua permissão. É, tem, eu preciso estudar bem essas questões, 1.200 professores colocados para fora pela Estácio de Saia é uma vergonha, foi agora, né, então é necessário tomar cuidado. Eu queria só falar do episódio de Tocantins rapidamente, William, porque eu acho que representa uma questão estrutural do Estado brasileiro, né. Tocantins é um Estado muito recente, foi criado pela Assembleia Nacional Constituinte e tal. Teve até greve de fome, né, do Siqueira Campos, pai, inclusive do que está envolvido agora, que é deputado, mas que foi senador também, com o mesmo nome e tal, o senhor Siqueira Campos. É mostrar como o federalismo no Brasil é uma tragédia. Muitas vezes, uma coisa que eu tenho insistido aqui, discutindo questões mais estruturais do Jornal da Cultura, vez ou outra, quando é possível, e aqui o Jornal da Cultura é o espaço adequado para tal, é para mostrar que muitas vezes boas ideias no mundo são ótimas, mas no Brasil dá tudo errado, né. E por quê? O federalismo, quando nasce nos Estados Unidos, é o autogoverno das comunidades, até a Constituição de 1787, quando o Estado já era independente, há cerca pouco mais de 10 anos tal. Então, lá teve uma razão histórica, o autogoverno das comunidades, das colônias, que deu origem à independência em 76 e em 1787 na Constituição. Aqui no Brasil e na América Latina, a importação do federalismo foi uma verdadeira tragédia. No México, os primeiros 40 anos no México, foi a chamada, como dizem alguns historiadores, anarquia republicana. A república só foi restaurada nos anos 60, do século XIX, quando acende ao poder o Benito Juárez e tal. Aqui no Brasil, quando é dotado o federalismo com a república, é o primeiro decreto do governo provisório, um país que não tinha republicanos, vale destacar, ela só é, a república só se consolida por causa do decreto número 1. Vocês podem consultar, logo no primeiro artigo, fala em federalismo, cria os Estados Unidos do Brasil, que era o nome do Brasil até em 1967, o nome oficial do Brasil. Ou seja, você transferiu a autoridade do governo central para as províncias chamadas, a partir então, de estados. E o que os poderosos queriam, os oligarcos, era ter poder local. Então, enquanto nos Estados Unidos, o autogoverno levou ao surgimento do federalismo, aqui foi o inverso. Aqui, ao invés do federalismo consolidar a democracia, consolidou o poder oligarco. E isso é estrutural fundamental. E a Constituição de 88, que é um horror, grande parte dela, ela é melhor nossa, hein? Imagina as outras. Imagina a de 37, isso, vocês nem imaginam que tinha. Mas esse federalismo é que gera os poderes locais. E nós não temos medo de mudar a república, porque eles controlam o Congresso, controlam o Poder Executivo. Muitas vezes, o Legislativo chantageia o Executivo Federal e o Judiciário. E, para concluir, desculpe a extensão, tem estados que o governador de estado manda nos jornais, controla a Assembleia Legislativa, controla o Tribunal de Justiça. Ou seja, nós só poderemos construir a democracia no Brasil, que nós não vivemos uma democracia, o dia que nós destruirmos o que o Euclides da Cunha chamava de mandões locais. Tem lá em Tocantins essa operação. O Congresso Nacional, em sessão conjunta de deputados e senadores, derrubou hoje o veto do presidente Michel Temer, que liberava o autofinanciamento irrestrito de campanha. Com a derrubada dos vetos, os candidatos só poderão colocar em suas campanhas o mesmo valor fixado para as doações de pessoas físicas, ou seja, 10% do rendimento bruto. A derrubada do veto foi pedida pelo PCdoB e era defendida pelos partidos de oposição, mas, ao final, foi defendida por todos. Em instantes, deputado Carlos Marum recua e não vai pedir o indiciamento de Rodrigo Janot na CPI da JPS. Países muçulmanos exigem o reconhecimento de Jerusalém Oriental como capital palestina. São nossos próximos assuntos. A votação da comissão parlamentar mista da JBS na Câmara foi adiada pelo segundo dia consecutivo. O relator deputado Carlos Marum, do PMDB, voltou atrás e retirou o pedido de indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e do ex-chefe de gabinete dele, Eduardo Pelela. Marum havia acusado Janot de conspiração contra o presidente Michel Temer. O deputado, que é líder da tropa de choque do governo, vai tomar posse como ministro da Secretaria de Governo amanhã. Líderes muçulmanos pediram hoje o reconhecimento de Jerusalém Oriental como capital palestina. O anúncio foi feito na cúpula emergencial realizada na Turquia. Os líderes de 57 nações muçulmanas lembraram que a Cidade Santa foi dividida ao meio durante a ocupação israelense na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Eles pediram o reconhecimento da parte oriental como capital palestina. Há duas semanas, a região enfrenta confrontos diários após os Estados Unidos reconhecerem Jerusalém Ocidental como capital de Israel. Pela primeira vez em 25 anos, um democrata foi eleito para o Senado americano pelo estado do Alabama. A vitória de Doug Jones foi considerada uma clara derrota do governo republicano. O presidente Donald Trump apoiava o candidato Roy Moore, acusado de pedofilia e abuso sexual. O resultado é considerado um termômetro para a eleição legislativa do ano que vem. O ministro da Defesa da Rússia chegou hoje à Coreia do Norte para discutir o plano nuclear de Pyongyang. A visita acontece um dia após os Estados Unidos oferecerem um diálogo direto e sem exigências prévias com o país comunista. Hoje, o ditador Kim Jong-un condecorou os cientistas responsáveis pelo programa nuclear e balístico do país. Vila Jerusalém. Rapidamente, é o seguinte, cada um, evidentemente, é um assunto muito complicado, mas o presidente norte-americano, ao colocar outra vez esse assunto no primeiro plano lá do Oriente Médio, acirrou ainda mais as contradições. Você tem quase que uma guerra civil atualmente no Líbano, situação grave, lembre-se do primeiro ministro, foi quase obrigado a renunciar na Arábia Saudita, volta através da França, chega do Líbano e reassume o cargo. Se desrenunciou, tal. De um lado, a guerra civil na Síria, a guerra civil no Iraque, a ditadura no Egito, situação complicadérrima. Eu vi o Benjamin Netanyahu, o primeiro ministro de Israel, dizer, olha, Jerusalém é capital de Israel há 3 mil anos. Falácia pura, né? Poxa, os domínios que teve o Edmar, os impérios, egípcio, a Síria, a Babilônia, depois, você vai passando, Alexandre Magno, Império Romano, depois o Bizantino, depois o Império Turco Otomano. Então, convenhamos, não dá para levar a sério uma afirmação da Jerusalém, ela é uma cidade de três religiões, o ideal é que ela tivesse um estatuto de cidade internacional. Seria uma saída. Proclamar-a como capital do Estado de Israel é jogar lenha na fogueira do terrorismo islâmico. A seguir, vamos conversar com a nossa plateia aqui no estúdio do Jornal da Cultura e decisão do STF autoriza pagamento de 13º e outros benefícios a câmaras municipais. Aguarde só um instante. A partir de agora, o Jornal da Cultura terá participação dos telespectadores que acompanham esta edição aqui no estúdio. Eles vão interagir com os nossos comentaristas sobre as reportagens deste bloco e depois das 10h15, o Jornal continua por mais meia hora com transmissão pelo YouTube e Facebook. E nessa meia hora, nós vamos discutir o tema mais votado pelos internautas no Facebook. A universidade está distante da sociedade? Vamos então até o local da plateia e hoje temos a presença dos funcionários da empresa Bayer e também de telespectadores. Eles enviaram mensagem para vir ao estúdio pelo e-mail plateiajc.tvcultura.com.br. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Uma ótima noite. Espero que estejam gostando aqui de participar, de ver o jornal ao vivo no estúdio. Não é isso? Em meio à profunda crise financeira do país, o Supremo Tribunal Federal autorizou o pagamento de 13º salário e abono de férias para vereadores, prefeitos e vice-prefeitos a partir deste final de ano. Em Goiânia, os benefícios serão pagos na semana que vem e vão custar mais de um milhão de reais aos cofres públicos. A notícia pegou mal para a população. É um absurdo, né? E o nosso salário lá para baixo, os desolos lá para cima, né? Estão fazendo mais um desmando e um desserviço para o nosso povo. O presidente da casa, Andréia Zeredo, defendeu a aprovação. Está correto. Foi feito de forma transparente, em duas votações, dando sempre a informação adequada à população de tudo que tramita na casa. A decisão do Supremo Tribunal Federal, anunciada em fevereiro, foi em resposta a um recurso impetrado pelo município gaúcho de Alecrim, mas refletiu nas câmaras municipais de todo o país. A Corte reconheceu como constitucional o pagamento do 13º salário, abonos e férias remuneradas a prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores. Em Recife, a medida começa a valer neste final de ano. O pagamento será na sexta-feira. Na Câmara Municipal de Porto Alegre, o benefício será pago em 10 parcelas a partir de fevereiro do ano que vem. O Tribunal de Contas do Paraná fez uma previsão. Se aprovada em todos os 399 municípios, a mudança vai acarretar um gasto extra de mais de 41 milhões de reais por ano. Aqui em São Paulo, procuramos o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, do Democratas, mas ele não pôde nos atender porque estava em votação. A assessoria do Legislativo informou que, pelo menos este ano, os vereadores paulistas não vão receber o 13º. Cada vereador ganha, em média, R$ 19 mil por mês. Com esse pagamento extra, o acréscimo na folha de pagamento chegaria a R$ 1 milhão. Muito bem, agora quem faz a pergunta é o pessoal que está aqui no estúdio. Vamos lá, primeira pergunta. Boa noite, William. Boa noite, professor Quiroga, Marco Antônio Vila. Obrigado pela nossa participação aqui. Queria ressaltar também que o Jornal da Cultura tirou definitivamente o espectador da poltrona. Ele tirou literalmente da poltrona. A minha pergunta também tem uma colocação. Em 1988, eu frequentei a Câmara Municipal de São Paulo, com 55 vereadores, então a administração Jânio Quadros, e lá se percebia um balcão de negócios. Ali o que acontecia, a população procurava por emprego, procurava por nome de ruas, nome de ruas, dias, datas comemorativas. E os expedientes eram dados de terça, quarta e quinta-feira, a partir das 18 horas. Então, quer dizer, praticamente não se trabalha na Câmara Municipal. Isso é um exemplo de São Paulo. Então, eu gostaria de perguntar ao historiador Marco Antônio Vila, no caso, não seria interessante para esses vereadores apenas se pagar ajuda de custo? Eu acho que o que está sendo pago é uma coisa realmente sem propósito. Eu acho que o Mário Labanca, Mário Labanca. Uma simples ajuda de custo, eu acho que já era o bastante para quem frequenta, a partir das 17 horas, uma Câmara Municipal. Rapidamente, quer dizer, teve períodos da história que os vereadores, até relativamente recente, os vereadores não recebiam nada. Depende do tamanho do município. Por exemplo, hoje, um município que tem 500 mil habitantes, por exemplo, você tem uma Câmara, tem muitas Câmara que se reúnem uma vez por semana. Muitas cidades do interior, elas se reúnem segunda à noite, por exemplo, e são regiamente remunerados, tendo em vista o padrão de salário das comunidades. Então, deveria ser remunerado, fazer um corte dependendo do número de habitantes. Por exemplo, o cidadão para ser vereador em São Paulo, ele tem de deixar de lado sua profissão. Aí eu entendo, porque é muito trabalho. A maior cidade da América do Sul, você tem uma demanda enorme e tal. Agora, numa pequena cidade do interior com 20 mil habitantes, ele continua exercendo sua atividade profissional e recebe 3, 4, 5, 10 mil reais. Quer dizer, então, acho que a questão teria de se fazer um corte em relação ao tamanho das cidades e o que é exigido de cada vereador. E só uma última coisa, a decisão do STF é um escândalo, porque transforma vereador em profissão, por exemplo, prefeito em profissão. Você não pode escrever, profissão, dois pontos, vereador, dois pontos, prefeito. Você é um profissional liberal, você tem um comércio, você é agricultor, você é um metalúrgico, não importa, professor. Agora, é inacreditável. É uma decisão absolutamente imoral, um absurdo. Quiroga. Então, eu acho que é um pouco isso também. Na verdade, o que o Vila colocou, esses cargos eletivos, diferentemente de um cargo executivo, ele representa o quê? A população, o povo, ele está lá representando efetivamente uma... Me surpreendeu a decisão do Supremo, claramente, no sentido de estender esses direitos a cargos como esses que deveriam ser. cargos de representação da população no legislativo. Agora, sem dúvida, as razões que levaram isso, talvez, tenham sido relacionadas à manutenção de certas remunerações que hoje o vereador não tem e sequer, eventualmente, dar uma equiparação. O que eu acho que é errado se a gente vê a função do legislativo de forma diferente, claramente nesse sentido. Nós ainda temos dois minutos para mais uma pergunta. Boa noite, boa noite a todos. Meu nome é Vinícius, eu sou de Santo André. A minha pergunta vai para o professor Vila e para o doutor Quiroga. Já a classe política adquiriu todos os direitos de um profissional que trabalha em uma empresa privada. Todas as questões dos rombos que nós tivemos já todos aplicados na mídia, os 150 bilhões colocados à amostra, tudo mais, acho que não falta mais nada. Eu gostaria da opinião dos senhores, onde está a lei de responsabilidade, onde está a responsabilidade política que a nossa classe tem perante o povo, de amostragem de tudo isso que eles colocaram a nós, agora com esse novo decreto que eles baixaram a favor deles? Bem, eu acho assim, acho que todas as tarefas do Estado, todas as funções estatais, seja a jurisdicional, a executiva e a legislativa, o objetivo é realizar o quê? O bem comum da população é, portanto, atender as necessidades de qualquer sociedade. Assim, acho que esse é sempre o princípio que nas escolas de direito, mas assim, qualquer questão de democracia a gente aprende. O que eu acho que nós estamos extremamente desapontados não é com essa ideia que ela deve se permanecer e todo mundo acha que aprova. O que a gente está desapontado é um pouco de que aquelas pessoas que nós elegemos, se nós elegemos mal, elegemos bem, ela efetivamente não consegue nos dar isso que nós nos propusemos como norma, como regra. Então, há uma dissociação entre aquilo que nós queremos e aquilo que efetivamente ocorre. Isso provoca uma frustração popular, que é o que a gente está vivendo. Difícil solução. Vila, no nosso tempo, temos 30 segundos. 30 segundos. Eu acho que eu reafirmo meus escritos, mostro isso também, desculpe usar a expressão meus escritos. A República está exaurida. A República acabou. Nós temos de refundar a República. Os três poderes estão carcomidos, não servem, mesmo que tenham algumas pessoas bem intencionadas em qualquer um desses três poderes. Isso não dá. Acabou. Precisamos criar uma nova República. Muito bem. O nosso Boa Noite traz o relatório das Nações Unidas sobre o descarte de material eletrônico e digital. O mundo caminha para desperdiçar quase 50 milhões de toneladas de equipamentos por ano. São televisores, computadores, celulares, aparelhos de som, entre outros. Se colocado em linha reta, todo esse lixo eletrônico daria a volta ao mundo. Não se esqueça, vamos continuar por mais meia hora nos nossos canais digitais no YouTube e no Facebook, no Jornal da Cultura com Platéia. Uma ótima noite para você e continue com a gente pela internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente pela internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente pela internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente pela internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente pela internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente pela internet.